Olá, boa tarde pra você. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal desta segunda-feira, 1º de outubro. Começou a funcionar hoje em Brasília o Centro Integrado de Comando e Controle das Eleições 2018. Vamos então conversar ao vivo com a repórter Luana Karen. Oi Luana, boa tarde pra você. Olá Renata, boa tarde. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui na TV NBR. O Centro é formado por 14 instituições, entre elas o Tribunal Superior Eleitoral, a Polícia Rodoviária Federal, o Departamento Penitenciário Nacional e as Forças Armadas. Esses órgãos vão apoiar a atuação da Polícia Federal, que tem o poder de Polícia Judiciária Eleitoral e a Justiça Eleitoral durante as eleições, os dois turnos das eleições. O centro vai funcionar de hoje até o dia 8 de outubro para as eleições do primeiro turno e dos dias 22 a 28 de outubro para o segundo turno das eleições. É a primeira vez que um centro integrado é montado para as eleições. Está sendo usada a experiência que foi realizada nas Olimpíadas e na Copa do Mundo, que também contaram, desses grandes eventos, que também contaram com os centros integrados. O objetivo desse centro é garantir que as eleições sejam realizadas de forma pacífica e segura. Voltamos com você, Renata. Obrigada, Luana, pelas suas informações. Bom trabalho para você. E olha, hoje é Dia Internacional do Idoso. E o Ministério da Saúde divulgou um estudo que mostra que o Brasil tem 29 milhões de idosos e até 2030 o número deve superar o de crianças e adolescentes de 0 a 14 anos. A pesquisa inédita mostra ainda que 40% dos idosos têm algum tipo de doença crônica, como diabetes e pressão alta. E 75% dependem exclusivamente do Sistema Único de Saúde. Pegamos alguns estudos. O Brasil já tem... As mulheres vivem mais do que os homens, mas a média já supera os 75 anos de média de idade. Então, se nós considerarmos que há cerca de 70 anos atrás nós vivíamos até os 40 anos, a média de idade era de 40 a 45 anos. Então, nessas últimas sete décadas, nós aumentamos em 30 anos a expectativa de vida aqui no Brasil. Saúde é uma responsabilidade de todos. Então, envolve educação, envolve mobilidade, envolve saneamento, envolve a oportunidade de morar numa residência digna. Então, hoje nós temos que aproveitar os estudos para fazer uma ampla discussão com outros setores do governo para que nós possamos efetivamente trazer alternativas a essa população que envelhece, que hoje, acima de 60 anos, já somos cerca de 28 para 29 milhões de brasileiros, que em 2030, ou seja, daqui a 12 anos, nós seremos 45 milhões. Mais de 6 bilhões e 800 milhões de reais. Esse é o valor arrecadado pela União com a venda de quatro blocos do pré-sal nas bacias de Campos, no Rio de Janeiro, e Santos, em São Paulo. O leilão contou com a participação das 12 maiores empresas de petróleo do mundo, incluindo a Petrobras. Comemoração a cada anúncio dos vencedores dos blocos de exploração de petróleo do pré-sal, no leilão realizado no Rio de Janeiro. Doze empresas, a maioria estrangeiras, concorreram aos quatro blocos ofertados pela Agência Nacional de Petróleo nas bacias de Santos e Campos. E todos foram vendidos, o que vai garantir mais recursos para os cofres públicos. Na hora de assinar o contrato com o governo federal, as empresas vencedoras precisam pagar para explorar a área. É o chamado bônus de assinatura. Só nesta quinta rodada de licitações sob regime de partilha de produção, esse valor chega a mais de 6 bilhões e 800 milhões de reais. Além disso, as companhias vão repassar à União parte dos lucros de produção. Esse foi o critério que definiu os vencedores do leilão. No caso do bloco de Saturno, esse percentual chega a 70%. O bloco de Saturno na bacia de Santos foi arrematado por um consórcio formado pela Shell e Chevron. A ExxonMobil e a QPI ofereceram mais de 23% do óleo excedente e ficaram com o bloco de Titã. Pau Brasil foi adquirido por um consórcio de três empresas, que ofertaram 63% do lucro de produção ao governo. A Petrobras ficou com o bloco sudoeste de Tartaruga Verde, com oferta de 10% do óleo excedente. As empresas vão investir um bilhão de reais nas áreas de produção. Neste ano, o governo arrecadou mais de 18 bilhões de reais em leilões de blocos de petróleo. Para a ANP, a diversidade de empresas participando da exploração do pré-sal traz mais segurança para o setor. O que nós criamos agora foi uma diversificação, uma pulverização dessas atividades e uma redução extraordinária do risco, porque temos já cinco operadores, dezenas, mais de 10 companhias operando no pré-sal como sócios. Com isso, a gente garante que os projetos vão continuar, o financiamento vai vir de diferentes fontes, se necessita de muito recurso para investir no pré-sal. Então, essa diversificação também é outro resultado extraordinário que a gente obteve. Para o ministro de Minas e Energia, Moreira Franco, a concorrência na área de petróleo e gás garantem preços mais justos aos consumidores. É fundamental que precise ser oferecido a preço que seja justo, preço razoável, preço barato. E a experiência nos tem mostrado que isso só ocorre quando há concorrência. E não só a concorrência, lá no final da linha tem que ser na cadeia inteira, para que se acumule preços justos ao longo de todo o processo produtivo. Nós ficamos por aqui, você acompanha a nossa programação ao vivo pelo site da NBR e todas as reportagens estão em nosso canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter. Você pode mandar sugestões de reportagens e dúvidas sobre programas e ações do governo federal para o nosso WhatsApp. Anote aí, 61 Brasília 99359 5084. Uma boa tarde para você, uma boa semana e continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo. Federal.